Estamos de volta para mais uma aula em que usaremos o princípio da indução finita para provar alguma coisa. No caso, esse problema que está enunciado aqui, essa igualdade, em que eu vou somando essas frações que seguem uma certa regularidade e eu quero provar que essa soma é dada por aquela fração. A gente começa pela base. Então, eu vou usar como base o 2, porque ele é o primeiro valor de n que eu posso colocar aqui. Então, se eu usar o n como 2, deixa eu escrever isso aqui, n igual a 2, a minha soma se esgota, se encerra logo na primeira fração. E o que aquela igualdade está dizendo é que o resultado disso é dado por essa fração se você substituir o n, nesse caso, por 2. Bom, você já deve ter percebido que do lado esquerdo deu meio, do lado direito também deu meio. Então, isso de fato funciona lá na base. Em seguida, a gente passa para a hipótese de indução. O que é isso? Eu vou admitir que aquela igualdade lá seja válida para um determinado número que eu vou batizar de K. Eu não estou dizendo que ele vale para qualquer número. Eu estou dizendo que ele vale para um certo número. Então, como eu batizei esse número de K? A minha sequência, a minha soma, vai encerrar em 1 sobre K menos 1 vezes K. E, por hipótese, isso está funcionando. Então, essa soma corresponderá a K menos 1 sobre K. Eu quero agora ver o que acontece se eu puser mais uma parcela nessa soma. Então, vou escrever essa soma com a próxima fração. A próxima fração será 1 sobre K que multiplica K mais 1. Por hipótese, esse pedaço todo aqui da minha soma corresponde a K menos 1 sobre K. Então, eu vou trocar porque a hipótese de indução me garante que isso é igual àquilo lá. só que eu ainda tenho que somar esse resultado à nossa nova fração, aquela última que entrou aí na soma. Bom, nesse caso aqui, eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, eu vou igualar esses denominadores. Como é que eu faço isso? Vou multiplicar a fração de K em cima e embaixo por K mais 1. Dessa forma, ficarei com K menos 1, que já estava lá em cima, vezes K mais 1, mais 1. Tudo isso sobre K que multiplica K mais 1. Mas essa multiplicação é um produto notável. E quando eu executo a distributiva, isso vira K ao quadrado menos 1, com 1 mais 1 que estava ali do lado de fora. Bom, aqui vai acontecer que o 1 cancela com menos 1 e aí eu fico com K ao quadrado no numerador. Mas esse K ao quadrado, um deles vai cancelar com K que está no denominador. Portanto, o resultado final aqui é K sobre K mais 1. Perceba que essa é exatamente a nossa fórmula desde que eu use no lugar do N K mais 1. K mais 1 e aqui K mais 1 menos 1 vira K. Então, o que eu fiz aqui? Eu verifiquei que funciona para a base e mostrei que se isso funcionar para um determinado número K, funcionará para o seguinte K mais 1. E dessa forma, a gente mostra que isso vale para todo N natural. Há uma outra solução para esse problema que não usa o método da indução finita, mas que eu gostaria de mostrar para você, mesmo que essa aula seja de indução finita, porque a ideia que está por trás dessa solução é bem bacana. E a ideia é a seguinte. Imagine essa subtração aqui. a diferença entre essas duas frações. Bom, para fazer essa diferença aí entre duas frações, o comum é a gente igualar os denominadores. Então, vou multiplicar em cima e embaixo aqui por N e aqui em cima e embaixo por N menos 1. Bom, aí o meu denominador passará a ser N N menos 1. E o numerador ficará N menos N menos 1. Essa fração corresponde a N menos N mais 1 sobre N que multiplica N menos 1. Daí, você percebe que pode cortar N com menos N. Então, essa diferença que eu propus aqui no início equivale a 1 sobre N que multiplica N menos 1. só que essa fração é justamente o formato utilizado aqui no nosso problema. Então, a gente acabou de ver que frações desse tipo podem ser reescritas na forma de uma diferença de frações. Bom, e como é que isso vai me ajudar? essa primeira fração passa a ser escrita dessa forma aqui. Eu vou colocando parênteses aqui só para você identificar quem corresponde ao quê. Então, esse primeiro parênteses corresponde lá à primeira fração. Depois, a segunda fração corresponde a 1.5 menos 1.3. A terceira fração corresponde a 1.3 menos 1.4 e assim por diante até a última fração que a gente já viu que corresponde a 1 sobre N menos 1 mais 1 sobre menos 1 sobre N. Bom, e aí na hora em que eu tirar todos os parênteses o que vai acontecer? menos 1.5 cancela com mais 1.5 menos 1.3 com mais 1.3 e assim por diante todos vão cancelando de modo que só vai sobrar 1 menos 1 sobre N. De novo, igualando os denominadores isso aqui ficará N menos 1 sobre N que era o que a gente queria mostrar. vou me despedir deixando um problema para você resolver de preferência pelo método da indução finita. Até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.